Fala você que vai fazer o concurso do TJ do Amazonas. Eu sou o professor Adriano Silva e este é o canal Historiografando. Se tem história ou geografia, pode ter certeza que o canal Historiografando estará lá aprovando, melhorando, facilitando o teu caminho à sua aprovação. Olha só galera, Geografia do Amazonas veio recheada com esses conteúdos, que é justamente o que? Municípios do estado do Amazonas, área, limite, hidrografia, distância da cidade de Manaus, sua capital, distribuição de municípios em micro-regiões, e aqui nós iremos conhecer não só os municípios, mas também as micro-regiões que eles estão inseridos. Aspectos humanos, como é o caso da população e dos grupos indígenas diversos que nós temos aqui. Aspectos econômicos, na Zona Franca de Manaus, indústrias, impactos urbanos e sociais. Isso aqui galera, que vai cair na disciplina de geografia, já que a SESP, e SESP é a especialidade do canal Historiografando e do professor Adriano. Nós já estamos de longa data atribuindo conhecimentos aos nossos candidatos, no que nós conseguimos escolher, do que a SESP gosta mais de cobrar em suas provas. Então, eu sou o professor Adriano Silva, este é o canal Historiografando. Se inscreva, comente e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para que cada vez mais pessoas possam vir e estudar aqui com o canal Historiografando. Fica aí pessoal, que nós temos questões para ser resolvidas, e também um pouquinho do conteúdo sobre a Zona Franca de Manaus, que será o nosso primeiro conteúdo free, demonstrativo, para que você conheça o meu trabalho. Caso assim você goste, você terá a possibilidade de vir estudar comigo, através do nosso zap que está aqui no monitor de vocês, com videoaulas, com PDF, com resoluções de questões, estilo SESP. Então, qualquer dúvida, entre em contato pelo zap do professor Adriano, ou então o link que eu estou deixando aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? É só clicar que você vai direto, sem precisar adicionar o número do professor. Vamos lá galera, vamos resolver aqui, essa questão feita pelo professor Adriano, pelo canal Historiografando. É um pequeno textozinho, estilo, o que a SESP gosta de cobrar. Olha só, uma área de livre comércio de importação e exportação, e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar, no interior da Amazônia, um centro industrial, comercial e agropecuário. Este é o comando da questão, que vai servir para as duas questões que nós iremos trabalhar aqui, nesse nosso vídeo de hoje. Julgue as seguintes questões de acordo com o texto anterior. Canal Historiografando, né? Questão nossa. Existência de incentivos fiscais especiais, ou seja, a concessão de isenção de impostos e outros benefícios para as empresas e indústrias que se instalarem nessa região, faz parte da ZFM. Pessoal, ZFM ou também Polo Industrial de Manaus ou Zona Franca de Manaus. Independentemente da nomenclatura, é o mesmo assunto do seu edital. ZFM é só a abreviação de Zona Franca de Manaus. Ou mesmo Polo Industrial de Manaus, dá a mesma resposta aqui na nossa primeira questão. Então, turma, eu quero dizer para vocês que essa questão apresentou justamente alguns dos benefícios. Alguns dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Quero dizer para vocês que, além dos benefícios, nós temos críticas. Críticas justamente por causa das isenções fiscais que a Zona Franca de Manaus estabelece para as indústrias que aqui estão cada vez mais se estabelecendo e buscando espaço. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa primeira questão, o gabarito dela está certíssimo. Não tem erro algum. A existência de incentivos fiscais especiais, a concessão de isenção de impostos e outros benefícios para as empresas ou indústrias que aqui se instalarem é garantido pela ZFM. Ok? Primeira questão certinha. Vamos para a segunda questão. Olha só. Pessoal, objetivo de industrializar e desenvolver comercial e economicamente a região da Amazônia. Em seu interior, tendo em vista a dificuldade de obtenção de produtos de outras localidades em face das grandes distâncias e dificuldades no transporte. Pessoal, será se isso aqui está correto? Está de acordo com o contexto geográfico da Zona Franca de Manaus? Com um dos objetivos dela, justamente, existir aqui na nossa região da Amazônia? Verdade, pessoal. Está corretíssimo, viu, galera? O objetivo de industrializar e desenvolver comercial e economicamente essa região do nosso estado da Amazônia. Deixa eu só marcar aqui. Gabarito C de certo. Tendo em vista as dificuldades de obtenção de produtos de outras localidades. Já que aqui para a nossa região norte as coisas são mais complicadas, é mais distante do centro industrial, do centro político e financeiro do Brasil, a Zona Franca de Manaus vai atrair pessoas, ela vai atrair mais investidores aqui na região, facilitando assim para esse povo que aqui está se estabelecer e ficar por aqui mesmo, sem deixar essa região. Está ok, turma? Então, dentro do nosso quesito analisado, está totalmente certa. Olha só, você resolveria aquelas duas questões somente, exclusivamente, vendo aqui esses nossos dois slides que iremos apresentar para você, que vai fazer o concurso do TJ do Amazonas. Zona Franca de Manaus é o nosso assunto. Vamos lá. A Zona Franca de Manaus, ele é um polo industrial voltado para a atração de fábricas, com o intuito de promover uma maior integração territorial, regional e gerar empregos. Minha galera, isso aqui é o que o CESP poderia querer te enganar na sua prova, que o objetivo da Zona Franca de Manaus não seria promover a integração, uma integração territorial e regional. Lógico e evidente que a CESP não vai perguntar, afirmar para você em uma das questões, que a Zona Franca de Manaus, o objetivo dela é gerar recursos para essa população. É claro, é gerar empregos para essa população, porque isso já está visível, galera. Isso está muito fácil. O que ela tem de dificuldade para te dar na hora da prova, é justamente em dizer que a Zona Franca de Manaus, ela justamente vem promover uma maior integração territorial e regional. Aí sim fica um pouco mais escuro para o candidato que não está totalmente preparado. Promover uma maior integração territorial e regional é justamente o que? Uma geração de emprego, um fluxo de capital melhor para essas populações que aqui estão. O objetivo de atrair fábricas para uma região pouco povoada no país e promover uma maior integração territorial na região norte do Brasil. Isso aqui é o objetivo. Isso aqui é o objetivo que, se eu fosse você, eu já começava a fichar. Um dos objetivos da Zona Franca de Manaus é justamente promover, atrair fábricas para essa região que é pouco povoada no nosso país. Legalmente, eu quero fechar com você aqui a palavra legalmente, porque antes de ser instituída, antes de ser instituída por lei, estava ilegal. Então, a Zona Franca, ela aconteceu em dois momentos. O momento que eu considero ilegal e o movimento que eu considero, e o momento, me desculpe, que eu considero legal. Então, nós vamos trabalhar com a legalidade de acordo com o que está escrito na nossa geografia. A Zona Franca de Manaus foi instituída em 1957 e não vai ficar aqui no endoido, despedaçando, querendo pegar a data. CESP não cobra, galera. Não vi nenhuma prova do CESP pedindo justamente a data, o mês, o dia, o ano, que a Zona Franca ou qualquer outro assunto histórico ou geográfico. Esquece isso. O que ela vem cobrar justamente é sobre esse ponto que eu estou fechando aqui para vocês. Durante o governo de quem? De JK. Cuidado com isso, que ela vai tentar enganar você, falar qualquer outro governo. Pela lei de número 3.173. No entanto, o seu estabelecimento prático ocorreu durante o período da ditadura militar. Esse aqui foi justamente o auge, o período do estabelecimento da Zona Franca de Manaus. Período este, que coincidiu justamente com o período da ditadura militar. Que via com bons olhos a ocupação do território da Amazônia, para garantir ali a soberania nacional sob o lema. Olha o lema. Integrar para não entregar. Temos que integrar para não entregar a Amazônia. De acordo com o decreto de lei 288, de 28 de fevereiro de 67, a Zona Franca de Manaus é definida como uma área, olha só, definição legal aqui da Zona Franca, tá galera? Então para, pega esse ponto que é importante para você. Uma área de livre comércio de importação e exportação de incentivos fiscais especiais. Estabelecida, olha, com a finalidade de criar no interior da Amazônia, um centro industrial, comercial e agropecuário adotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Então está aqui justamente o caput do que eu trouxe para você naquela questãozinha. Aumento populacional é justamente dado através da ZFM aqui no nosso estado. Diversificação de produção também é outra característica que eu estou entregando para você. Você não vai estar aqui no nosso slide, tá pessoal? Porque aqui é só um prefácio do que nós temos para trabalhar na nossa plataforma fechada. Investimentos em biotecnologias também é outro tópico que eu deixo aqui para você e vai anotando. Para o vídeo, se você estiver assistindo aí em outro momento, nota porque isso é importante. Logística e infraestrutura para o escoamento também é outro ponto importante. Tá certo, galera? Então, esse polo industrial de Manaus, ele justamente, ele nasceu, pessoal, com um modelo de concessão temporária que está sendo renovada com o passar dos anos. A gente vai ver isso justamente agora, tá certo, turma? Olha só, nesse sentido, o polo industrial de Manaus, ou ZFM, ou melhor ainda, a zona franca de Manaus, como está no seu edital, ela funciona com uma área de atração de indústria, como uma área de atração de indústrias, operando principalmente por meio de oferecimento de incentivos fiscais, que eu já deixo aqui o bisu para vocês, que esses incentivos fiscais, eles vêm sendo crítica, eles vêm sendo criticado ao longo dos tempos, justamente por beneficiar empresas por um lado e deixar um rombo para a natureza em outro lado. Para as empresas ali instaladas, como redução ou isenção de impostos e também a facilitação das áreas burocráticas. Originalmente, a duração desses incentivos estava prevista até o ano de 1997, que sendo prorrogada, por isso eu disse para você agora há pouco, e note isso, que o modelo de concessão adotada na ZFM é um modelo de concessão temporária que vai sendo renovada com o passar dos anos. Está aqui, até 1997, sendo prorrogada para 2003 e depois para 2023, está certo? Ou seja, vai passando, vai se prorrogando. No ano de 2014, no entanto, o governo brasileiro aprovou um projeto para uma maior prorrogação, com o término dos incentivos previsto para o ano de 2073. Não vai ficar aqui nenhum doido. Também querendo pegar justamente os anos que se passaram de prorrogação para esses incentivos. Não faz isso. Isso não tem importância. A importância é você entender que é adotado o modelo de concessão temporária renovadora para a ZFM. Destaca-se a fabricação dos seguintes tipos de produtos, televisores, celulares, motocicletas, aparelhos de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionados, relógios, bicicletas, microcomputadores, aparelhos, transmissores e receptores, entre outras infinidades de bagagens que são produzidos, de produtos que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Aí você só começa a pensar um pouquinho, pessoal. Se tem esse grande número de empresas, esse polo industrial, vem atraindo aqui para a nossa região mais pessoas. Como também vem sendo alvos de críticas por parte das isenções fiscais, problema ambiental. Por isso que no seu edital está pedindo isso bem detalhado. E a gente vai trabalhar em cima justamente desse porém. As empresas, os investimentos de biotecnologias que aqui nós temos, a diversificação da nossa produção dentro da ZFM e esse aumento populacional, não só da ZFM, como também da nossa capital Manaus. Ok, pessoal? Se você gostou da nossa aula demonstrativa, vem estudar com o professor Adriano Silva, na nossa plataforma fechada com videoaulas, com PDF, com resoluções e questões, para que você aí consiga macetar a banca CESP e brilhar no TJ do Amazonas. Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro a qualquer momento. Dúvidas? Entra na plataforma, entre em contato pelo zap do professor. Valeu, galera!